Boa tarde. Os descendentes de italianos em Minas estarão de olhos voltados para Ouro Fino na segunda quinzena de setembro. Isto porque a confecção de passaportes italianos junto com a visita do cônsul da República da Itália em Belo Horizonte, Dario Savarese, à cidade em 19 e 20 de setembro, traz a oportunidade para muitos descendentes, já cidadãos, obterem o documento na região. É a primeira vez que a confecção de passaportes irá ocorrer no município, isso graças à determinação dada pelo cônsul, através do bom relacionamento com o diretor social do Círculo Trentino de Ouro Fino, Paulo Henrique Kist da Silva. Enquanto estiver na cidade, Dario Savarese fará visitas a universidades, prefeitura e a rádio difusora, FM, entre outros locais. No Espaço Livre de hoje, conversamos através do telefone com o cônsul da República da Itália em Belo Horizonte, Dario Savarese. Boa tarde, é um prazer entrevistá-lo no programa Espaço Livre. Boa tarde a todos. É um prazer para mim estar com vocês hoje. Cônsul, conta um pouco para nós como o senhor chegou ao cargo de cônsul da República Italiana em Minas. Antes de chegar aqui, fui conselheiro econômico na Embaixada da Itália na Tunísia, quatro anos e meio. Após este período, no país africano, tive a oportunidade de chegar aqui como cabo de uma estrutura mais grande. Aproveitei esta oportunidade desde um ano, mais ou menos, estou aqui, com muito orgulho de representar a Itália em Minas Gerais. Faz um ano que o senhor está no Brasil, portanto? Exatamente, um ano. E o senhor é natural de onde, na Itália? Eu sou originário de Nápoles, do sul da Itália. E sobre o seu currículo, sua carreira, no que o senhor trabalhava antes de entrar no cônsulado? Não, eu trabalho no Ministério dos Assuntos Exteriores, em Roma, sempre mexendo com pautas econômicas, comerciais, de promoção das empresas italianas no exterior. E quando o senhor chegou à carreira da diplomacia italiana? Quando foi a sua entrada na carreira? 2010. O senhor ficou na Tunísia por quantos anos? Quatro anos e meio. E desde 2010, então, o senhor já passou para outros locais antes da Tunísia? Não, a Tunísia foi o meu primeiro posto no exterior e agora é o Brasil. Foi muito difícil na Tunísia, por estar em uma região, assim, de certa forma de conflitos? Foi difícil para mim, mas é normal. No nosso trabalho, sempre temos que ficar prontos, adaptando-se às situações. Mas difícil foi para a minha família. O que o senhor traria como uma dificuldade, um trabalho maior que o senhor teve que fazer naquela região? É a instabilidade política. A instabilidade política tiveram ataques terroristas contra turistas estrangeiros. Isso um pouco criava dificuldade no trabalho. Mas sempre a gente teve o intuito de ajudar os italianos, os nossos cidadãos que moravam ali, os turistas italianos. Foi um trabalho muito difícil, mas também interessante e formante pela minha carreira. Aqui em Minas, no Brasil, qual tem sido o trabalho do senhor como consul? Aqui o trabalho do consulado é muito vário, no sentido que vai dos serviços consulares. Como consulado estamos reenforçando muito a eficiência, a velocidade dos serviços consulares. Por isso, isso é uma das razões desta missão, o passaporte do funcionário itinerante no sul de Minas, no Rofino, que, como você falou, é a primeira vez que acontece na história do consulado italiano em Minas Gerais. Com o intuito de se aproximar da comunidade italiana que mora longe da capital mineira. Este é um tipo de trabalho. Outro salto é a promoção da cultura italiana em Minas Gerais, a promoção das empresas dos investimentos estrangeiros italianos aqui em Minas, acompanhando as novas empresas que tendem a chegar aqui e também ajudando as empresas que são já instaladas, já baseadas aqui. Tem também um trabalho de tipo político, porque é importante ter uma aproximação, uma colaboração constante com o governo de Minas Gerais, com todas as prefeituras de Minas. Aqui em Orofino, como será a sua visita? Além dos passaportes, o senhor também irá à universidade? Poderíamos ter alguma novidade de possíveis convênios? Ah, sim. Nos dias 18 e 21 de setembro, vou estar em Orofino. Vou encontrar também as estruturas universitárias, o reitor de Orofino, com esse intuito, exatamente, de criar novos convênios com as instituições universitárias italianas. Criar novos intercâmbios entre jovens, acompanhar os estudantes, os alunos das universidades de Orofino a crescer e estudar na Itália. E, assim, uma representatividade boa para a cidade junto com esse lado italiano? Sim. A escolha é de Orofino, porque em Orofino temos associação italiana, o círculo Trentini. O Girofino é muito dinâmico. Uma das associações mais dinâmicas que temos aqui em Minas Gerais é o diretor social Paulo Henrique, uma pessoa muito colaborativa, muito eficiente. Isso é uma das coisas que vamos fazer no Orofino. Vai ter outras iniciativas e atividades nos próximos meses e ano que vem também. Além da universidade, o senhor também deve passar na prefeitura e aqui na Rádio Difusora Orofino? Exatamente, exatamente. Vai ser um prazer para mim conhecer as realidades mais importantes da cidade de Orofino. O senhor teria números, assim, aproximados de descendentes italianos em Minas e principalmente aqui no sul do estado? Em Minas, agora, nós temos cadastrados mais de 35 mil italianos cadastrados. Mas de oriundos, italodescendentes, o número mais baixo, estimado, falamos de um milhão. O milhão de italianos descendentes, só em Minas Gerais. E a maioria deste número fica no sul de Minas. Entre Orofino, Andradas, Poços de Gaudas, até Juiz de Fogo. Então, tudo do sul. Para Orofino, a confecção de passaportes italianos trará muitos cidadãos italianos para a cidade? Sim, 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 exatamente. Mas por isso foi escolhido também. Porque temos uma grande comunidade em Orofino. E a minha intenção é de aproximar o consulado aos cidadãos italianos que temos em Orofino, que não sempre tem a possibilidade de chegar até o consulado, até Belo Horizonte, para agendar um passaporte. Então, esta vez é o consulado que se aproxima aos nossos italianos queridos que moram no sul de Minas. Nós conversamos com o consul da República da Itália, em Belo Horizonte, Dario Savarez. Depois de Orofino, o senhor ainda irá também a Andradas para um seminário? Exatamente. Depois do Orofino, vou em Andradas para um seminário sobre a imigração. E também vai ter uma iniciativa de promoção no setor do vinho. Então, de casas vinígolas italianas, de equipamentos italianos, sempre em Andradas. Senhor Dario Savarez, é um prazer tê-lo aqui nesta entrevista no Espaço Livre. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço a vocês por esta oportunidade. Agradeço também o Círculo Trentino de Orofino, para aproximar o consulado, a cidade, a nossa comunidade de Orofino. E espero estar com vocês mais cedo que possível. Será um prazer para mim. Conversei por telefone com o consul da República da Itália, em Belo Horizonte, Dario Savarez, que estará em visita a Orofino em Andradas, de 18 a 21 de setembro. Data em que virá aqui na Difusora também nos conceder entrevista. Em Orofino, os descendentes, já cidadãos, terão a oportunidade de fazer o passaporte italiano, que será confeccionado pela primeira vez na cidade. Sobre este assunto, também converso com o diretor social do Círculo Trentino de Orofino, Paulo Henrique Quiche da Silva. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Difusora. Ô, Luciana. Aqui no dia 19 e 20 de setembro próximo, nós estaremos fazendo passaportes italianos em Orofino. Então, a priori, Luciana, a gente gostaria muito de estar aqui agradecendo o consul Dario Savarez, da República da Itália, em Belo Horizonte, que nos permitiu fazer essa missão itinerante aqui em Orofino. Preste bem atenção, para a pessoa fazer o passaporte em Orofino, ele já tem que ter a cidadania adquirida junto ao consulado da República da Itália, em Belo Horizonte. Então, o consul nos permitiu fazer a próxima de 200 passaportes. Então, dia 19 e dia 20 de setembro, nós estaremos recebendo aproximadamente 200 visitantes a Orofino. O evento ocorrerá ali no Espaço Somas, a rua Ciro Pereira da Silva, 137, no bairro dos Palomos. Então, a gente vai estar recebendo ali o pessoal. A gente, para você ter uma ideia, a gente já agendou Juiz de Fora, Formiga, já agendamos Poços de Caldas, Andradas. Então, o pessoal todo vai vir aqui em Orofino para que se faça o passaporte. No primeiro momento é recebida a documentação, que tem que fazer um formulário, colhido as digitais, a foto. Aí, o consulado manda, via correio, o passaporte na casa do requerente. A gente fica muito feliz, assim, de Orofino, dentro do movimento italiano, está tendo um certo destaque graças à ajuda e o apoio total do consulado na pessoa do consul Dário Savarese. Veja bem, essa missão já ocorreu em cidades de porte de Uberlândia, Juiz de Fora, Poços de Caldas, e Orofino conseguiu entrar, graças ao nosso contato, à nossa proximidade com o consulado, nessa luta. E hoje, Orofino, nesses dois dias aí, em setembro, será praticamente o centro das atenções da comunidade italiana do Estado de Minas Gerais. Porque todos que residem no Estado de Minas Gerais têm o direito, obviamente, com a cidadania adquirida, a fazer o passaporte em Orofino. E assim, essa proximidade nossa, junto com o consul, é óbvio que abriu muitos caminhos. E eu volto a agradecer ao consul, porque é uma coisa inédita na nossa cidade. Temos uma grande comunidade italiana, mais de 320 famílias de origem italiana, e a gente fica muito feliz em Orofino estar fazendo, confeccionando os passaportes italianos no dia 19 e 20 de setembro próximo. Graças ao consul, ao amigo consul Dario Savarese. Existe algum custo para as pessoas que vêm? Elas tiram foto no local? Elas já devem vir munidas dessas fotos? É, toda a informação consta no site do consulado da República da Itália. As pessoas vão trazer as fotos, o passaporte italiano hoje está em R$ 523,26, mas o pagamento é feito num segundo momento. Aqui será acolhido as digitais, as fotos e o formulário, entendeu? O passaporte, o custo do passaporte é pago num segundo momento, já diretamente ao consulado da Itália. O que as pessoas têm que trazer para que possa receber via correio, está no site do consulado, são alguns itens do correio já, um tipo de envelope pré-franqueado, para que o consulado possa posteriormente expedir isso via correio para a casa do requerente. Porque tem muita gente de longe, aí o consulado faz esse serviço que eu acho formidável, você não precisa ir a Belo Horizonte para pegar o passaporte. O consulado lhe envia via correio, mas será feito em Ouro Fino. O trâmite legal do consulado é feito em Ouro Fino e depois expedido pelo consulado da Itália em BH. E a gente fica feliz de estar fazendo isso, tenho certeza que a cidade vai ter 200 visitantes que irão almoçar em nossa cidade, que irão buscar pousadas, hotéis, a gente fica feliz, porque a gente consegue, de um modo, unindo a Itália, a Ouro Fino, fazer com que a cidade tenha um pouquinho mais de visibilidade na nossa comunidade italiana do estado de Minas Gerais. E no Espaço Livre de hoje, as entrevistas com o consul da República da Itália em Belo Horizonte, Dário Savarese, e também com Paulo Henrique Kitsch da Silva, diretor social do Círculo Trentino de Ouro Fino.